Como vimos no capítulo anterior, todos estão determinados nos seus treinamentos, almejando um rank 4 E no final, o Iruma agora terá que fazer uma nova arma E no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no que vai acontecer neste capítulo Hoje, eu estou retornando com a review do capítulo 99 de Marimaxita Iruma Kun Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes O capítulo começa com a Bacheco reclamando que o Iruma está atrasado E logo, o Sullivan aparece a abraçando e lhe dizendo que estava com saudades dela Deixando ela feliz Ele lhe agradece por ela ter ido mesmo a chamando de última hora Desde que ela é muito forte E ela disse, se for para ele, ela não se importa Sullivan fala que parece que ela e o Iruma estão se dando bem E que está contando com ela para o treinamento especial do Iruma E com isso mostra que ela tinha se esquecido disso completamente Então, corta para o presente ela contando tudo isso para o Iruma E com isso, ela vai começar o treinamento dele agora Pois, esses últimos dias foram tão divertidos que ela esqueceu do treinamento E Iruma fala com ela que ser seu servente era parte do treinamento E ela disse que isso não tem nada a ver E ela fala que não há nenhum ponto em treinar ele de qualquer maneira E que só pode lhe ensinar uma coisa E fala que ele já ouviu do professor Robin que eles são parentes O Robin é membro de um dos ramos da família Enquanto ela é da família principal E sua habilidade e sabedoria é praticamente a mesma coisa Seu amigo é o mais poderoso e o mais fofo Que é o seu arco Ela é arqueira zumbi Barbatos bachico Quando ela mira na presa todas as marcas Sem tiros, sem acertos Suas flechas nunca erram A linhagem de Barbatos, todas as marcas É um arqueiro que nunca erra Desde que se mantenha focado E que a magia amplificada de Robin Tiro ao alvo é limitada a um uso por dia Porém, apenas três pessoas Ela, o chefe e o presidente Podem atirar sem tiros de uma vez só E se mencionar que o presidente Barbatos Junto com Fufo e Zerpa É um dos três heróis da guerra do grande vale Do submundo Até o momento, houveram demônios Que quiseram aprender a sua magia do arco E com a natureza inconstante dos demônios Aprender a ser paciente Enquanto mantém a concentração Para atirar flechas É intolerável O Iruma pode assassinar o inimigo Não importa o quão longe ele esteja E virá situação desde que haja um arqueiro Essa é a arma mais assustadora Uma vez que ele aprenda isso Provavelmente passará do rank 4 Mas isso é impossível para ele Porque essa arma é incompatível para os demônios Mas tudo isso só deixa o Iruma empolgado E ao ver o Iruma assim Abashiko se espanta Então Iruma começa a chamá-la de incrível E sua magia também A deixando envergonhada Então Abashiko fala para ele Se ele realmente quiser aprender Ela pode dar umas dicas para ele E então eles vão fazer uma arma nova para ele E vão até a divisão de pesquisa de ferramentas mágicas de Babelis Iruma fala que ele faz parte desse clube Ele é um membro Deixando Abashiko envergonhada por ele não ter dito antes Pois ela agiu como uma sabe tudo na frente de um dos membros E ela fala para ele que ela ainda acha essa divisão bizarra E ele lhe responde Que essa divisão não está mais assim Agora ali é mais como um depósito para ferramentas mágicas Pois eles começaram a limpar o lugar E ao entrarem Os dois veem que o lugar está assustador E logo eles se encontram com um dos membros Que é o Eligus Estil Nisso ele deixa o Iruma e Abashiko assustados E como podemos ver pessoal Abashiko contou um pouco sobre ela ao Iruma E sobre a sua arma principal Que não pode ser dominada por demônios E isso não se aplica ao Iruma Agora que eles foram para a divisão de pesquisa de ferramentas mágicas Para fazer uma nova arma para o Iruma Nos deixando só ansiosos para ver como vai ser E o quão poderosa a arma dele vai ser E bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo aqui no canal E é isso pessoal E até o próximo vídeo Aqui no canal E até o próximo vídeo